O conhecido fotógrafo patobranquense Wilson Bonetti registrou este flagrante do rio Pato Branco abaixo da conhecida represa da Brasmec. O local é bastante frequentado principalmente por jovens que buscam suas águas para se refrescar nesses dias quentes. O rio Pato Branco neste ponto é exuberante por suas quedas de água e também pela natureza. A capivara morta foi retirada por moradores da vizinhança das águas do rio Pato Branco que confirmaram a presença comum desses animais nas margens do rio. Não sabemos como a morte deste exemplar foi provocada, se por causas naturais ou se ele foi mais uma vítima da caça predatória que sabemos existir na região.